Oi gente, estou de volta. Bom meus amores, estou aqui mais uma vez na minha humilde cozinha para fazer uma receitinha aqui para vocês. Bom, hoje eu vim aqui fazer gente uma maionese caseira mas gente, vai ser a primeira vez que eu estou fazendo aqui, tá? Para testar, para ver se dá certo e se você tiver sugestões de vídeo, alguma coisa que eu teste aqui para a gente ver se dá certo junto deixe aí nos comentários, tá gente? Que eu venho fazer. Então bora para os ingredientes Bom meus amores, nós vamos precisar de uma pitadinha de sal, tá gente? Vamos precisar de 3 ovos, vinagre e óleo, tá gente? Então vamos começar colocando o ovo aqui no liquidificador, tá? Vamos ver se isso dá certo, tá gente? Vamos adicionar uma colher de vinagre e vamos também colocar a pitadinha de sal, tá? Agora vamos colocar a colher de vinagre Bom meus amores Agora nós vamos fazer o que? Vou colocar o liquidificador aqui para vocês verem batendo que a gente vai adicionando o óleo, gente, aos pouquinhos, tá? Então vou dar uma batidinha aqui para a gente depois adicionar o óleo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Bom meus amores Eu já acabei de bater aqui, tá? Eu coloquei o óleo aqui dentro, tá? Conforme eu vi, tá gente? E quando vai engrossando, nós sentimos que o liquidificador está ficando pesado Aí a gente desliga para dar uma olhadinha para dar uma olhadinha para dar uma olhadinha, foi o que eu fiz, tá meus amores? E eu tive muita dificuldade, gente? Olha só, eu vou colocar uma olhadinha para dar uma olhadinha, né? Eu vou colocar aqui na olhadinha para dar uma olhadinha para melhor vocês verem, tá gente? Mas que dá muito certo Foi a primeira receita que eu fiz Assim, sem saber, sem nunca ter feito E deu certo Tá, vou colocar aqui, tá, meus amores Bom, gente, eu vou colocar aqui dentro Ela fica na textura mesmo, gente De maionese, ó Ela não fica líquida Fica amarelinha Igual a maionese mesmo Vamos, meus amores, olha A claridade não tá deixando vocês verem Olha isso Tá certo, tá, gente? Mais uma dica econômica Pra nosso bolso, tá? Eu vou colocar, gente, um pouquinho aqui na minha mão Porque hoje eu não vou aparecer, tá, gente? Pra vocês aqui no final provando não, tá? Então vou colocar um pouquinho aqui na minha mão Pra mim ver o gosto, tá? Gente Eu juro pra vocês Que tem o mesmo gosto de maionese Com certeza Não tem diferença da maionese Que a gente compra no supermercado, meus amores Então façam aí Que vocês vão ver Que vocês vão ter uma surpresa Igual eu, tá? Então se vocês gostaram Deixa o like de vocês Se não for inscrito, gente Se inscrevam no canal, tá? Deixem sugestões de vídeo Pra gente testar junto aqui, meus amores, tá? Um super beijo E fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau